Respira bem fundo e fala bem devagar pra não passar vergonha Fala bem tranquilo que ninguém vai perceber que você tá bêbada É só perguntar pro moço quanto que tá o pão É somente isso Respira fundo e vai lá que você consegue, vai Bom dia, senhorita, eu posso ajudar? Bom dia, mocinho Quanto tá sua baguete? E quantos centímetros você tem?